Sejam bem-vindos ao Cabelo do Mocego, meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para fazer um vídeo sobre o Zack Snyder Olha aí, fazia tempo que eu não fazia um vídeo só para o diretor aqui, esse grande diretor né Pois é, então rolou algumas coisinhas envolvendo aí uma postagem antiga, antiga não né De semana passada aí do Zack Snyder envolvendo o Batman Mulher Gato Que eu cheguei a comentar tendo um bate de notícias e a Warner não gostou hein A Warner realmente ficou chateado com o que o Zack Snyder fez Além disso a gente vai comentar também o outro lado da moeda aqui Que alguns fãs aí da franquia Zack Snyder de filmes da DC Estão passando um pouco dos limites hein, fazendo um gatekeep forte aí dentro das redes sociais né Vamos discutir tudo isso aqui, quero saber a opinião de vocês Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo ou novo aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego Bom, vamos começar então com o Zack Snyder Para quem não está sabendo, você quer contexto? Vou trazer contexto para você aqui Semana passada, ou melhor, na semana retrasada na verdade Rolou toda uma polêmica envolvendo o Batman Mulher Gato Sobre o fato do Batman Mulher Gato aí terem relações íntimas E o Batman aí alegrar a sua mulher aí fazendo né Um agrado mais íntimo para ela Algumas pessoas até falam para mim Porra cara, se eu não falo a palavra e tudo mais É porque o problema é o YouTube meus amigos Se você passa um pouquinho do limite aqui O YouTube gosta de limitar a sua monetização né Inclusive é complicado, ainda mais quando envolve o Warner né Porque o Warner gosta aí de dar uns flags nos meus vídeos Então temos que partir do eufemismo aqui para conseguir falar as coisas né Mas de qualquer maneira então teve essa polêmica Por causa do seriado da Alequina, da animação da Alequina Que ia ter essa cena do Batman da Mulher Gato A Warner diz que não podia porque heróis não fazem isso Heróis não vão para cima das suas mulheres e agradam elas né Heróis são amantes egoístas Essa seria a melhor frase né Então vendo isso o Zack Snyder acabou fazendo lá né Um desenho, pediu para fazer um desenho A gente não sabe de onde veio o desenho que o Zack Snyder postou nas redes sociais Mas ele fez um desenho do Batman da Mulher Gato Então nesse momento íntimo aí E acabou aí lançando nas redes sociais E fez o maior sucesso estradalhaço Postou no Vero, postou no Twitter e assim por diante E a galera foi ao delírio A galera curtiu bastante, todo mundo discutiu isso Algumas pessoas não sabiam do contexto, ficaram chateadas Estavam falando, pô o Zack Snyder posta essas coisas achando que é o adultão Não sei o que, etc, etc, etc Enfim, deu aquele bafafá bacana de sempre discutir né E o grande lance que o Zack Snyder colocou Que aquilo que estava acontecendo no Batman da Mulher Gato Era canon né, era canon Então isso até chamou muita atenção dos amigos aí na internet Mas parece que a Warner não curtiu isso aí né Não gostou dessa brincadeira Tanto é que ele acabou, a Warner acabou censurando aí né Ele acabou pedindo pra tirar a imagem das redes sociais Tanto na Vero quanto no Twitter Se você for no Twitter lá no perfil do Zack Snyder Você vai ver que a imagem não aparece mais Tiraram a imagem aí Realmente a empresa ficou chateadíssima com o Zack Snyder Ou seja, a empresa não quer mais saber do diretor Não quer que chegue perto em relação às suas propriedades Ainda mais pra brincar de sexo com os personagens né O que eu acho que é uma besteira Porque quanto mais você fica falando sobre isso Quanto mais você fica mexendo nisso Quanto mais fica provocando isso Mais as pessoas vão ficar falando Mais as pessoas vão ficar instigadas A comentar esse negócio todo E mais provocações virão também Não tenha dúvida disso É aquela máxima né Você não gosta de um apelido Você fala que não gosta de um apelido O apelido acaba pegando Simples assim Então às vezes é relaxar Curtir a brincadeira Que quando você curte as coisas As pessoas esquecem facilmente Mas a Warner não estava brincadeira Então censurou aí Zack Snyder Não gostou de colocar na Canon aí O Batman e a Mulher Gato juntos Se amando gostoso Enfim Eu realmente acho que a Warner realmente está passando os limites Em relação a isso Teve até uma brincadeira que a galera fez no Twitter Que quando foi postado lá Um DNA do Batman Que a própria DC postou né O perfil do Batman oficial postou A galera fez um DNA na verdade De uma linguinha E um emoji de um gatinho assim né E começou a responder A Warner também nesse sentido O que aconteceu A Warner foi lá e começou a ocultar A Warner não na verdade O perfil do Batman começou a ocultar Todas essas respostas que tinha a linguinha E o emoji de gato né Um emoji de gato feliz até Olha lá Realmente a empresa não estava brincadeira A empresa está aí chateadíssima aí Com esse tipo de coisa Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre esse purismo aí Que existe lá nos Estados Unidos Que realmente as pessoas não gostam De vincular o sexo a coisas A personagens, a franquias e assim por diante Realmente eles tem esse problema nesse sentido Eu até vejo um pouquinho o lado da empresa Eu entendo um pouco isso Mas quando você começa a ser um pouco mais profundo assim Em censurar as pessoas em relação a isso Começa a ficar um pouco complicado Isso acaba não pegando muito bem também A empresa está escolhendo um lado aí Que é meio complicado Mas isso meio que denota também A relação né Do Zack Snyder com a Warner Realmente acho que a Warner não quer mais saber de nada Com o Zack Snyder E eu acho que eles não tem mais Nenhum tipo de relação O Snyder chegou a comentar no passado aí Que a Warner estava agressivamente contra O Zack Snyder em qualquer coisa Eu acho que muito porque Depois do filme do Zack Snyder ter lançado aí O Zack Snyder não gostou de algumas coisas Jogou nas redes sociais Aquele lance da lanterna verde Está tendo essas coisas agora da mulher gato aí Então realmente O vinco da pessoa física Zack Snyder Com a pessoa jurídica Warner Não é um dos melhores Eu acho que Você que tem esperança aí De ter o filme do Zack Snyder A canon do Zack Snyder Os filmes posteriores As continuações Eu acho que é difícil hein Realmente eu acho que é muito difícil Tendo em vista O que a gente está vendo por aí Vamos ver né Vai que acontece Essas continuações mais pra frente Uma nova diretoria entra Outras percepções Vamos ver o que vai acontecer Mas a gente tem que discutir outra coisa aqui Mas antes Vamos continuar Tem vários quadrinhos aqui embaixo Na primeira postagem Com 20 a 40% de desconto Tem bastante mangás Quadrinhos super heróis aí Tem alguns quadrinhos que estavam esgotados Que estão voltando aí Sob encomenda Então caso você tenha interesse Dá uma olhadinha Vai estar tudo linkado aqui Tem também a semana DC Rolando na loja da Panini Dando aí até 30% de desconto Na verdade dando 30% de desconto Em quadrinhos da DC Até o checklist de abril Se você tem interesse Dá uma olhadinha nisso Que pode ser também Um bom aí Meio de você conseguir Alguns quadrinhos com bom desconto Se você for fazer suas compras Na Amazon Loja da Panini Ou qualquer outra loja na internet Use um dos links Que estão aparecendo na sua tela Que dessa maneira Você me ajuda a manter Esse projeto de Batman ativo Eu muito obrigado E outro problema Que rolou na verdade Foi com os fãs chiitas Do Zack Snyder né Porque a gente tem que separar Um pouquinho isso Tem bastante fãs do Zack Snyder Dos filmes Zack Snyder Eu mesmo gosto Dos filmes Zack Snyder Que são tranquilos Que estão de boa Que querem ver outros filmes da DC E assim por diante né E não ficam fazendo Uma espécie de gatekeeper Na internet né Agora tem alguns fãs Mais chiitas Que estão realmente Passando um pouco Dos limites Nas redes sociais A ponto De fazer gatekeeper né É tentar corrigir Autores Roteiristas E assim por diante De postagens Que ele faça Envolvendo aí Filmes da DC Como por exemplo Aconteceu com Tom Taylor Na internet A polêmica Basicamente envolve O trailer Do Esquadrão Suicida Que saiu essa semana Cheguei até a comentar No canal Que envolve lá então O Bloodsport Dando um tiro Com uma bala de Kriptonita No Superman Algumas pessoas Não gostaram Umas dizem que Pô mas só vai Referenciar isso Não vai ter Não gostaram De sentido Outras pessoas Disseram que Pô o Superman Do Henry Cavill Nunca levaria Uma bala de Kriptonita Isso é uma besteira O tamanho do mundo Blá 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 O fato é que Esse lance do Superman Levar uma bala de Kriptonita Aconteceu Muitas vezes Inclusive nas redes sociais As pessoas foram colocando Várias vezes Que isso aconteceu Aconteceu Esmóvel Aconteceu uns quadrinhos Do John Byrne Até aconteceu Aquela vista do Superman E Batman Do Jeff Loeb Enfim Você vai achar Infinidade de momentos Onde o Superman Levou uma bala de Kriptonita Foi parar no hospital Foi atendido Por algum tipo de médico Ou coisa Nesse sentido E quem trouxe Essa informação Uma das pessoas Que colocou nas redes sociais Isso foi o Tom Taylor Ele usou Como base Até o quadrinho Do John Byrne Se não estou enganado Para destacar que Isso é tranquilo Isso realmente acontece Com o Superman É uma coisa corriqueira Com o nosso querido Homem de Aço E algumas pessoas Não curtiram Que o Tom Taylor Trouxe isso Inclusive Disseram para ele O seguinte Você aí Que está falando Essas coisas Se limite a escrever Quadrinhos Porque você não entende Nada de escrever Roteiro para filme Ou filme e etc Veja o nível de coisa Meus amigos Aí o Tom Taylor Resolveu responder também Ele falou o seguinte Não é para mim Estranho Visto que eu sou Um roteirista Vencedor de vários prêmios O criador e roteirista Principal de um programa De TV de 3 temporadas E 52 episódios Até agora Que é exibido Em mais de 140 países E tem sido animação Em primeiro lugar Em vários territórios Escreveu um longa metragem Juntou-se a sala De escritores Detais Ou seja Mostrando que ele Não é só um roteirista De quadrinhos Como se isso fosse Uma coisa que menorizasse Ele Sem roteirista De quadrinhos Mas que ele escreveu Também outras coisas Que envolvem Filmes E etc E acho que O rapazinho Que fez essa postagem E que ele respondeu Não deve ter falado nada Se falou também Meu Deus Mas enfim Tem pessoas que estão Passando os limites Na internet Essa é a verdade Tem pessoas que realmente Não querem entender Entraram numa pira Muito grande Em relação a essa questão De apoiar o filme Do Zack Snyder De uma maneira Assim que ninguém pode Gostar de outra coisa A não ser os filmes Do Zack Snyder E aí que é um problema Meus amigos É uma coisa que eu cheguei A discutir no passado Que falam que tem fãs Do Zack Snyder Não são todos Não são a maioria São pequenos fãs Antes de mais nada Já discuti aqui Já destaquei Eu gosto muito Do Zack Snyder Eu defendo ele Poder fazer os seus filmes Mas o que a gente Não pode ter aqui São pessoas Que nem essa Que gostam aí De esculhambar Grandes roteiristas Só porque Defendeu o fato De uma coisa Que é corriqueira Nos quadrinhos Que acontece com o personagem Isso é uma forma Até de gatekeeping Isso a gente Não precisa fazer Não é pra fazer esse tipo de coisa Mas tem pessoas que insistem E acham que vão ganhar Qualquer tipo de discussão Dessa maneira Achando que isso é legal De fazer Pelo amor de Deus Meus amigos Não sejam assim Vamos curtir a parada Vamos gostar do negócio E vamos influenciar as pessoas A gostarem também De uma maneira sadia Saudável E não brigando E não brigando com todo mundo Na internet Porque tem gente Que acha que é assim É xingando todo mundo Que você vai conseguir alguma coisa É fazendo gatekeeping Pra destacar Que a sua franquia é melhor Que só eles sabem Das coisas envolvendo DC E assim por diante Isso é um problema Meus amigos Isso é um grande problema Sabe Isso não ajuda em nada Só atrapalha exatamente Aquilo que a gente Poderia gostar de ver Que é a continuação Desenvolvendo Os filmes do Zack Snyder E tem uma pequena parcela Que gosta de fazer Tem uma pequena parcela Que realmente ele está fomentando Muito dessa discórdia Gritando Enchendo as paciências Achando que vai resolver tudo Achando que é assim Simplesmente dizendo Que você só pode gostar De um tipo de filme E os outros filmes Você não pode gostar E tem gente Me enchendo as paciências Na internet Porque eu estou falando Sobre o filme do Flash Meus amigos E tem gente achando Que eu vou ficar abalado Que pode brigar comigo Que pode me encher As paciências Que eu vou ficar chateadíssimo Meus amigos Eu gosto do Zack Snyder Mas eu também estou afim De ver os outros filmes Da DC também Flash O filme do Batman Obviamente Adão Negro Shazam Aquaman 2 Eu vou curtir Ver esses filmes Eu quero ver muito Esses filmes Até o próprio Zack Snyder Falou que ele está afim De assistir o The Batman Ele sabe que ele não pode ter Esse tipo de Atitude Gatekeeping De ficar querendo Falar Não, só o que vale É as coisas que eu gosto Aqui Só pode assistir isso Ele também sabe Que tem outros produtores De conteúdo Ou melhor Outros diretores Outro grupo De pessoas Fazendo bons trabalhos Também Que não é assim Que se resolve as coisas Achando que só pode Um tipo De versão Desses personagens Então isso é uma coisa Que tem que tomar cuidado Meus amigos Eventualmente se você está Nesse caminho Tome cuidado Para não ser esse tipo De pessoa Porque isso complica Demais O negócio Aí não dá Não seja um gatekeeper Meus amigos Não fique achando Que só um tipo De versão da DC Pode existir E assim por diante Tome cuidado Nesse sentido Porque isso É o problemático Se você tem esse tipo De atitude na internet Achando que pode gritar Sei lá Para todo mundo Pode xingar todo mundo Pode encher o saco Todo mundo Pode fazer esse tipo De atitude Que a gente viu Nas redes sociais Você está um tanto Quanto errado Eventualmente se você Não cast os outros filmes A DC Só prefere os filmes Do Zack Snyder Tudo bem Não tem problema Você pode só gostar também Fique tranquilo Mas o fato é Se você ficar dizendo Para as outras pessoas O que elas tem que fazer Esse é o problema É isso que a gente Está destacando aqui Não queira limitar O que as pessoas Podem ou não podem gostar Não queira limitar O que as pessoas Podem ou não podem gostar De quadrinhos De versões de personagens E assim por diante Não queira limitar As outras pessoas Naquilo que elas podem Gostar ou não Beleza Porque você Não é o centro do mundo Certo No fim das contas Muitas discussões Com o Zack Snyder Sendo censurado Pela Warner Não precisava Que besteira O tamanho do mundo Se o Zack Quer fazer o Batman Mulher e gato Se pegarem gostoso Nos seus filmes Que faça Isso ia ser bacana Simples assim Ao mesmo tempo Meus amigos Relaxem na internet Fiquem tranquilos Curtam Tudo que for possível Da DC E sejamos todos Felizes Mas eu quero saber também A sua versão Dessa discussão toda Tranquilamente Nada de xingamento Nada de agressividades Porque a gente Tá pra discutir Tudo tranquilo Na boa Se você não xingar Já tá valendo Mas me diga O que você acha Isso tudo O que você acha Discussão envolvendo Essa censura Que a Warner Fez com o Zack Snyder E ao mesmo tempo Essa maneira Que alguns fãs Estão agindo Em relação A alguns roteiristas Nas redes sociais Roteiristas Criadores Assim por diante O que você acha Isso tudo Me traga seu comentário Aqui embaixo Quero saber Tudo de você E aproveita E deixa o morceguinho Pra sim O que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado E curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra você noticar Nos vídeos Eu estou ficando Por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho Aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia Agradeço a sua companhia